VINAMÍDIA Ora viva muito boa noite a todos. Está no ar o seu programa favorito a sexta-feira, é o Sexta Festa. Sem sombra de dúvidas nós chegamos para fazer acontecer a sua noite. E estamos aqui para ir pela noite dentro, vocês não podem perder. Atenção que nós vamos ter aqui grandes convidadas e dou uma dica, elas não dão trabalho nenhum. Sim, vocês já vão perceber porquê. Ou dão muito. As minhas até não, as tuas são capazes de dar. Mas pronto, esta é a nossa batalha de hoje, vocês aí em casa sejam bem-vindos a deixar aqui já um beijinho bem grande. As pessoas que me seguem vão lá no Instagram e vejam o que é que está a acontecer de novo, ok? Quem me seguir já sabe que vai levar aqui um beijinho, que é o caso do Zé Meirelles, ele que está a seguir. E também da Cadí Anel, que é um beijinho bem grande para todos vocês aí em casa. Motivos não faltam para vocês ficarem aí até bem próximos das 23 horas a 23 horas, não é? Vamos mais um bocadinho hoje. Nós vamos até bem perto das 23 horas. O ideal é chegar até no máximo dos máximos. 23 horas. Mas também podemos perder a cabeça, falamos com o Sérgio e pode ser que ele deixe. Pensa, eu estou calma, não me provoque. Não, eu já estou agitado porque as minhas convidadas de hoje... Ok, deixa-me só dizer que hoje é com certeza um programa inédito, ok? É inédito. Nós decidimos dar uma honra especial e diferente àquelas mães que deram à luz a séries algumas vezes da mesma bolsa, ou não, mas elas vão estar aqui iguais, a fazer uma confusão um bocado diferente. Perceberam o trocadilho? Hoje só temos gêmeas aqui. É inédito. Só temos gêmeas. E eu vou chamar... Posso chamar, Vitor? Enquanto tu te ajeitas aí... Eu já estou ajeitado. As minhas convidadas... Olha, Vitor, vai só ajeitar aqui o teu microfone enquanto eu chamo as minhas convidadas. Sim. Enfim, é o que temos, está bem? Eu vou chamar para os vossos aplausos. Levantem-se, façam vênia, ok? Porque elas são gêmeas. Elas são lindas, maravilhosas. Elas estão a representar a nossa África com os tecidos africanos amaneira. Estão a perceber? Venham daí, Josip e Cleozip, para o Sexta-Fez! Não sei vocês, mas eu podia fazer o programa só assim nós três. Já estava bom. Não, não, não... Iam mesmo fazer as três e mesmo assim elas ainda iam perder. Faziam só as três e ainda perdiam. Mas tu ias a conversar com elas, com as tuas gêmeas. Com licença. Faz favor. Boa noite, Josip, Cleozip. Quem é Josip e quem é Cleozip? É que é tanta beleza que eu me perco. Ainda não é, ela nem sabe a diferença. Ok, Josip e Cleozip. Está aqui, olha, já facilitamos. Obrigada, Josip. Josip, Josip. Ai, meu Deus, Cleozip. É, Josip, Cleozip. Cleozip, Josip. Mas pronto, eu vou me adaptar. Bem-vindas. Obrigada. Vocês são gêmeas e com certeza têm sempre a mesma pergunta do tipo, nunca os confundiram? Nunca houve uma situação assim chata de namorado que assim achou que a Cleozip era a Josip e a Josip era a Josip? Não, os dois, dois, dois. Isso várias vezes, quando ela namorava, aconteceu. Mas então o que é que aconteceu? Normalmente ela ficava muito no portão, mas houve uma altura que eu fui no portão e ela não. O namorado dela pensou que eu era ela. Então chegou. Calma, queremos ouvir muito bem essa história. Vamos só trocar o microfone. Como é que foi? Houve uma altura em que normalmente ela ficava no portão, mas depois chegou uma altura que eu fiquei no portão e ela não, porque ela estava incomodada. Então o namorado dela apareceu pensando que eu era ela. Liga para ela e dizia que está a fazer o que aí na rua e ela disse que não, estou em casa. Era namorado de vizinhos, né? Não. Não, não era. E ele passava no chocacontrolar. Sim, sim, ele era muito ciumento. Mas era assim o reconhecimento. Eu disse que isso. Marcar o território. Ele deu conta, porque eu sou um pouquinho mais bruta que ela. És mais bruta que ela. Eu não dou confiança. Ela é mais meiguinha e tu és mais... Eu sou mais... Ok. E ela vou logo de parte com a cara dele. Muito bem. Olha, fiquem aqui deste lado. Vocês estão na equipa dos vencedores, ok? A vitória aqui para nós é muito comum. Nós lidamos assim com a vitória, é verdade. E tu para tu, Rápio. Agora, Vitor, eu sei que tu também tens gêmeas aí. Eu tenho gêmeas, sim, senhoras. E são gêmeas... Eu sei que o riso delas não é muito fácil. Que não fazem muita confusão. Atenção, isto é super fácil. Ela engasgou-se toda a chamar o nome de Josina com Josete, com Josete, com Vojete. Eu não. Senhoras e senhores, recebam aí em casa as minhas convidadas de hoje, porque o nome delas é Carla, as duas. Faz favor, venham daí. Olá, meninas. Sejam bem-vindas ao nosso programa Sexta Festa. Vocês estão muito bem dispostas. Muito. Já nascemos assim. Não há confusão, nunca vos confundiram, pois não? Já, várias vezes. Imagina, a vossa mãe em casa chama Carla. Quem é que vai? Depende, se for para trabalho, nenhuma. Se for para trabalhar, nenhuma. Nenhuma. Se for para ir comer. Eu não quero rir dessa mulher. As duas. Sim. Olha, a semelhança aqui das adversárias, alguma vez vos confundiram os namorados? Aquele querer... Se elas dizerem que não é mentira. Ela quer saber qual é a câmera dela, produção. É aquela que está ali com a luzinha vermelha. Vamos responder mais tarde. Muito bem. Nada. As minhas comedoras estão realmente muito boas. Espera, deixa ainda terminar aqui a coisa. Sim, senhora. Vamos então ao primeiro jogo. Qual é o primeiro jogo? Sim, 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 sim. Nós sem mais de boras, vamos ao primeiro jogo, que é o... Dança só. Sim, senhora, então vamos ao Dança só. Queremos saber quem é que começa. Quer dizer, nós como sou eu, como sou um gentleman, podiam começar as tuas, se quiseres. Fica à vontade. Só nessas horas é que é gente, não é? Não, é toda hora. Mas, atenção, se você quiseres, posso começar eu. Não tem problema. Vou começar, sim, senhora, pelas minhas gêmeas. Hoje o programa é só de gêmeas, ok? Temos aqui a Josita... Vem só a conclusão. Josita, 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 faz favor, venham para aqui. Com licença, Vitor. Empreste os microfones. Com licença. Fiquem à vontade. Então é assim, vocês vão ouvir os estilos musicais que vão tocar e vão ter que dançar em sintonia, ok? Vocês não podem uma dar no norte, outra atrás, outra no sul. Não, 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 não. É sintonia total. Saiu, pronto? Sim, senhora. Bora lá, boa sorte. Sintonia, eu acredito que já seja o vosso normal. Força. Mais ou menos. Não sei se é possível fazer melhor, não sei. Estiveram mais ou menos, mais ou menos. Ali no ponto. Mas deu. Está sintonia. Sim, senhora. Queres provar alguma coisa aqui? Carla e Carla, faz favor. Não compliquem com as minhas meninas. Venham daí dar o vosso show. DJ, sou na caixa. Muito bem, sim, senhora. Claramente, uma delas boda mais do que a outra. E eu posso dizer quem é. Mas não vou estar aqui a fazer isso com as nossas bailarinas. É melhor, é melhor mesmo. Elas vão vir tomar a decisão, porque são elas, as nossas bailarinas profissionais, as pessoas habilitadas para dizer então quem, qual das duplas dançou melhor. Venham por aqui, Mariette e Edmila. Vocês estavam super atentas, concentradas. Dava, sim, senhora. Eu vi. Ai, não sei gêmeas. Eu vou vir para aqui. Eu vi, eu vi. Se elas começarem a falar bem da minha equipe. Não sei gêmeas, não sei gêmeas. Mas pronto. Prontos. Diga o vosso paradito, meninas. Prontos, sei gêmeas. Não, desde já, Mariette, só para não te cortar. Zneide e Máximo. Esse é o nosso momento. Deixem nós fazermos o nosso papel. Exatamente. Outra manhã decidir. Não, tá claro, não. Respeitem. Deixem-me decidir. Vá lá, Mariette, fala. Vocês não podem falar em cima de nós. Não podem falar. Com isso. Deixem, deixem. A equipe do Máximo dançou muito bem, mas estavam um pouquinho lentinhas. Não era um bocado de vida com música, não é? Não, tinham que ter mais atitude, mais atitude. Não, não acho, não acho. E a equipe da Zneide estavam muito sintonizadas, dançaram com muita atitude. Então não sei. E de Mila, como é que correto? Não, é mesmo por aí. Exato. A equipe do Máximo dançou bem, mas dava a Zneide. Essa sexta-feira foi a melhor. Dá para me desculpar, mas foi a melhor. Essa sexta-feira foi a melhor também. Ok, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, meninas. Não, é verdade. É assim, vocês dançaram muito bem. Não posso negar. Mas claramente uma de vocês boda mais do que a outra. Ficou claro. Ficou claro que uma gosta muito de festa, a outra não, a outra assim. E aqui as minhas... As minhas aqui são as duas da... Está treinando. A realidade é que só estamos ainda a um ponto. Ela ganhou um ponto. Então está à frente com um ponto. Não é só... Não ignores os pequenos comentários. Hoje ainda temos muitos jogos, mas temos novidades também na nossa grelha. Não é verdade, menina? É, sim, senhora. Temos muita novidade e claramente vamos receber alguém aqui que está unificada a esta novidade. Ela vai estrear amanhã mesmo, às 14 horas, um programa aqui na TV Zimbo e a nossa grelha ganha com isso porque este programa vem para agregar em excesso. Acreditem. Vem daí, Suzana Miguel, do programa em mudança. Aqui só se dança, não é? Pode ver. A dança então... Não, Suzana, por favor, eu não aceito essa entrada. Mas é verdade, produção. Pode sair, Suzana, com todo o respeito que... Sim, entendi um bocadinho, por favor. Já? Estão prontos. Uma música para a entrada da Suzana. Está muito seca. Agora sim. Suzana, por favor, um pouquinho. Agora sim. Sim, por favor. Não, mais. Vai, Suzana. Agora. Vai, Suzana. Querem que eu adosse? Querem que eu adosse? Querem que eu adosse? Ei, 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 ei. Eu disse que eu faria. Eu estava preparada para o Edu. Eu estava preparada para aquela música Edu, que dá para valer a ensaiar. Edu, nós aqui Edu não fala. Fala no microfone também. Pode dizer, Suzana. Estava preparada para o Edu? Edu, por favor, Edu. Nós temos Edu. Edu. Faz favor, Edu, mexe isso, pá. Para a Suzana. Vamos mexer com regras, hein? Sim, com regras. Vamos, senhora, mexer com regras. Com regras, com regras. Estão a perceber? Podemos lançar tudo? Podemos? Com regras. Tem que mexer muito, muito, muito. E na teia com peito do yoga. E na quarta com peito do yoga. E na quinta com peito do yoga. E na sexta com peito. Calma, 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 calma. Edu. O que? Mexe isso, pá. Olha. Mexe isso. Mexe isso, pá. Edu. Edu. Não vou fazer spoiler, mas há uma produtora aí do outro lado. Há alguém aí a dar instruções aqui. Não é? A essa senhora apresentada. Ela já estava dizendo, como não sabe, mexe só. Mexe só em cima. Só que está muito à frente. Ela disse que não sabia, né? Mas eu não sei mesmo. Olha, e o que você sabe sobre amanhã, o grande dia das coisas? Olha, antes de mais, peço muito obrigada por terem recebido aqui. Eu sou muito recebida. Eu não sabia que sexta-feita é assim. É, né? É, pá, é uma festa mesmo da sexta-feira. Então é para dizer, convidar todos os nossos telespectadores. Amanhã às 14h vamos ter um novo programa em mudança. Quando vamos mudar todos, vamos mudar a tua, a nossa, a vida dos angolanos com unificação das famílias ao redor da mesa. Depois vamos então destrinçar com regras de etiqueta. Vamos invadir a casa dos angolanos, especificamente das donas do lar, para poderem então decifrar aquilo que é unificação das famílias. Nós vamos fazer tudo para que todas as famílias angolanas sejam unificadas ao redor de uma mesa. Ótimo! E estamos a ver aí as imagens da promo, que está lindíssima aí por acaso. Olha, já se consegue sentir aí os toques especiais dados aí à mesa montada. Mas um dos nossos objetivos é mesmo esse, fazer com que as famílias angolanas consigam viver com uma mesa posta todos os dias, em todas as refeições. Com pouco? E que com o pouco que tem, com a criatividade que pode ser feita. E é isso que vai ensinar no teu programa? Vamos ensinar tudo. E vamos fazer com que os pais, principalmente vocês, trabalham aqui à noite. Sim, sim, sim. Trabalham aqui à noite, mas o almoço não. O almoço tem que ser com a família. Uma refeição ao menos com a família à mesa faz toda a diferença. Não é fim de semana, durante a semana. Durante a semana. Eu não sei, vocês têm que fazer planejamento e organização das vossas famílias para que possam ter uma refeição pelo menos à mesa com os filhos. Não é por semana, é por dia. Por dia. É mesmo obrigação, vai ser obrigação por dia. Muito bem. As pessoas estão curiosas por saber algumas coisas de etiqueta. Vamos sim. Tu podes nos dar o exemplo, por exemplo, nós que falamos em festa, não é? Se esta festa, ouve-se muito dizer que não se deve se despedir quando se está a sair embora de uma festa. Será? Depende muito da festa. Como é que se diz? Aquele sair da francesa, não é? Isso. Sai-se a francesa sim, mas quando nós temos intimidade com a fitriã, temos que ir lá e despedir, da mesma forma que nós fizemos ao chegar e cumprimentar a fitriã, a sair também por um bom senso e por mostrar que eu tenho regras de educação, eu vou despedir. Muito bem. Mas a fitriã fica sempre chateada? Já faz. Não. Já, sempre, sempre. A fitriã fica sempre chateada porque os nossos convidados chegamos tarde. Nunca chegamos à hora exata de uma recepção. Então vamos começar também a mudar isso, e isso é que é em mudança. A partir de hoje, vamos começar a cumprir horários, vamos ser pontuais, que é uma chave do sucesso da nossa vida. Mas quem te falou isso de mim, Suzana? Te contaram a minha vida. Contaram-me. Contaram-me. Mas o que? O que é que te contaram, Suzana? Contaram-me o quê? Eu vou deixar de atrasar-me, eu atraso-me. Pontualidade. O máximo... Me fala. Refeições. Não. Uma família. Não. Não estás a ver. Refeições, pontualidade. Quanta semana, Suzana. Tira um dia, todos os dias, máximo, todos os dias, tira uma refeição, não, uma refeição com os seus filhos. Mas para ir à casa? Não, eu não quero saber onde vai estar. Mas ninguém quer falar aqui. Eu não sei, não quero saber da casa, eu sei que uma refeição por dia tem que ser com os seus filhos. Ouviram o senhor aí em casa, uma refeição por dia tem que ser com os vossos filhos? E estudos indicam que todos aqueles filhos que fazem pelo menos uma refeição com os seus filhos ou com os seus pais ao redor da mesa, se forem todas melhores, são filhos bem-sucedidos e bem-seguros na sociedade. Porque eles levam valores e levam princípios. Muito bem. Muito bem. Suzana, uma única coisa, uma última coisa. Numa festa, nós mulheres temos o, eu não sei se é azar, de algumas vezes, algumas coisinhas caírem. A nossa bolsa, o nosso telefone, os nossos brincos. Eu vou deixar cair aqui um objeto e eu quero ver as gêmeas apanharem com elegância. Ok? Quero só ver as elegância. Tá assim no chão. Tá aí no chão. Vai, tá no chão. Apanha com elegância. E você, todas as gêmeas que estás a passar e o objeto caiu. Quero ver como vocês vão apanhar. Sim. Vamos, concurso com os dois lados. Primeiro a Cleusita ou Josite, uma das duas, né? É assim que você... Não sei. Vamos deixar de novo. Essa é... Vai, Carla. Josite. Você é Josite. Carla. Olha. Essa é uma das Carlas calor. Vamos, chique, chique. Tens que ter segurança. Quer dizer, até parece. Tens que ter segurança. Tens que ter segurança. Até parece. Segurança. Na festa, Carla. Na festa, vamos fazer isso. Carla, Carla. Ok? Fecha uma atenção. Deixa só lá, Mara. Cleusito. Vamos. Mais uma. Cleusito, bora lá. Por que esse braço? Caiu. 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 E o braço aí? É para pagar o mundo. É do Shiny. Ah, agora a minha vez agora. Vai, Carla. Ei, tu já vi este? Ah, não. Era outra. Confundi. Vamos lá. Ai, muito chique. Meu Deus. E tu andas assim para a tua coisa? Mas andas mesmo assim. Andas olhadas na tua coisa. Não, podemos ser muito natural, nós. Mas me põe lá no chão. Eu posso tentar? Pode tentar. Anda lá. Ai, filha, Núria. Não, não. Não, não. O Shiny. Tem que ser descontraído. Porque quando eles são estrangeiros? Nada, o Shiny. Não, o Shiny, desculpa. Ela é Shiny. Não, o Shiny, desculpa. Não, o Shiny, desculpa. É porque elas têm mais as coisas. Qual é a solução? Sim. É de Mila. 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 Estragou. Estamos a mentir. Ela quer ser realista. Vamos a mentir. Ela quer ser realista. Vamos a mentir. Não. Marietta. 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 Sim. É a realidade. Mas é a nossa realidade. Ai, meu Deus. Mas a partir de hoje, depois que vocês começarem a ver o programa em mudança, vão ser muito discretas. Porque as coisas vão cair naturalmente. Vamos supor que a família amora. Sim. Minha cartela no momento fica até pela esquerda. Eu tô com a mão direita livre para complementar. Fala o microfone. Fala o microfone. Fala o microfone. Eu pego. Eu só pego pra ajudar. Bora. Caiu. E eu parei aqui. Tá mais distante. Eu dou um passo, faço isso e... Sem olhar pra coisa. Eu já sei onde está. Eu posso olhar. Ok. Ok. Olha os meus braços. Agora vê a diferença de eu fazer isso. Nada. Imagina assim. Desculpa. Desculpa lá. Vocês mulheres complicam muito. Tu vais pra frente e ainda vais dar uma... Eu sou... Eu... Eu já sei qual é a diferença. Vamos lá repetir. Pronto. Eu tô andando. Volta. Volta. Sim. Ok. Truque deixe a nada. Esses truques de dedinho, não. Temos de ser realistas e muito... Muito bem. Sim senhora. Comando. Olha, para irmos para intervalo, vamos já para intervalo, tá bem? Vamos lá para intervalo, tá bem? Vamos lá para intervalo, mas vamos lembrar que amanhã... Na verdade eu... Não é só o emudante máximo. Vamos lá para intervalo. Eu vou mostrar como é que os homens fazem. Calma. Deixa só... Sim, 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 sim. Vamos, espera. Posso lembrar as pessoas lá em casa que amanhã, além do em mudança às 14h30, às 14h em ponto, nós às 14h30 também vamos ter o regresso do Made in Angola com o Rolho dos Anjos. Então, fiquem todos ligadinhos que amanhã é só estreia, é só inovação aqui na TV Zimbo. Coisa boa. Antes de sair, eu queria deixar uma cheia para as meninas. Eu posso pegar aquela taça? Pode. Posso? Senhora. Pode. Normalmente... Isto é um extra, meninas. Tem uma dica bônus. É assim, que vocês seguram. Sim, sim. Agora imagina a temperatura da minha mão, porque o meu corpo está em movimento. Ok. Eu estou a estragar a bebida com a temperatura da minha mão. Microfone. Certo? Então é sempre aqui. É sempre aqui onde ele fica. Ah, sim. Ok. Eu estou sempre com a mão na haste e não no bujo. Porque o bujo estraga. Nós temos a temperatura. Nós estamos assim em movimento. Estamos todos quentes. A nossa palma da mão também fica quente. Se eu fizer isso, eu não vou beber a mesma bebida que saiu do bar. Já vai sair alterada. Por causa da vibração, da temperatura que a nossa mão tem. Certo? Então, meninas, muito chique. É assim. Olha. Se tiver na mão esquerda, melhor com a mão direita. Sem esse dedinho aqui. Quando for no corpo como ela está. É aqui. Isso aqui é uma haste. É segurar embaixo. Mas muito cuidado. Tem que juntar os dedinhos todos. Tantos. Nunca aquele dedinho mendigo fica ali. As pessoas pensam que é muito chique fazer isso. É. Olha, olha. Tá meio pra cá. Não é. Então vamos ser mais sutis. Meu Deus do céu. Verdade. Vamos construir uma sociedade melhor. E vocês meninas, quando vão a festa, tem que ter muito cuidado com o vosso posicionamento. A forma que dançam. A forma que vocês posicionam-se nas festas. Que reflete-se muito na vossa vida profissional. Certo. Quem vos vê na festa com um decote a dançar como vocês fazem. Tirem-se pro chão, abrem as pernas. Já não vão ser as mesmas no profissional. E podem até perder vários sucessos na vossa vida. E também vários homens, né? Exatamente. Que podem olhar. Mas as suas que são mais visíveis nas festas são as meninas. São as mulheres. Não, mas imagina. Olha, mas olha. Espera aí. Espera aí. Espera. 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 Todo o resto é para as pessoas verem na estreia, tá bem? Senão ela aqui vai contar. Senão se não vão desesperar. Amanhã às 14 horas. Amanhã às 14 horas. Não percam. Nós temos que ir para um breve intervalo. Muito obrigada, Susana. E volta sempre. Exatamente. Até já vocês aí em casa. É assim que os homens apanham. A cena no chão está aí. Como é que é? Vamos lá. Vina Media.